Aqui vamos mostrar a arte de pescar, no rio, na lagoa, no pesqueiro, é isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil, pra descobrir o melhor lugar, até em alto mar. E se a natureza, isso é, vixe tu. Bom dia, galera. Acordar um bem cedo hoje. E já começando aqui os trabalhos, brincando com um peixe aqui na minha pé, um meia zero. A gente chegou aqui, arrumou as varas. Coloquei nessa aqui um pedaço de requeijão caseiro, aquele requeijão que a gente faz em casa mesmo. Coloquei pra testar, pra ver no que dava. E aí entrou aqui. A gente ainda não viu o que é, ainda não sabe o que é. Mas vamos ver aqui. Tem cara de ser um peixe maior. Ou é um pirarucu, uma pirarara, porque a briga tá no fundo, ainda não... A gente não viu a cara, é uma briga mais pesada. Vamos ver o que é aqui. Começando bem o dia, né? Vamos ver. É uma bela pirarara. Veio dar um bom dia pra gente. E não podia sair diferente, né? Equipamento da Penaíba. E uma bela pirarara. Felipe, Daniel, essa aqui é pra vocês. Chegando aqui. O que é a pirarara. Vai para mim. Calma. O que é forte esse bicho? Ela me molhou toda, né? É grande, viu? Se fosse menorzinha, é gorda. Tá brava, né? Agora se adoçou. Tá brava, né? Tá brava, né? Né? Aqui, galera. Bebezona mesmo. Bela pirarara. Começando bem o dia. Essa pirarara facilmente passa dos 28kg. Aqui, ó. Daniel e Felipe. Essa é pra vocês. Agradecer a vocês pelo carinho e o cuidado com... nos mandaram do equipamento. Recebi as minhas PEN. Gostei e testei bem. a PEN 160 fez sucesso e estreou bem a sua jornada de pescaria. Tá aqui, galera. Começando bem o dia. Bela, bela. Inteiraço, inteiraço mesmo. Show! Bora soltar. Agora devolver, né? Que ajuda? Quero. Se vira. Quero, ajuda o quê? O tamanho da menina. Tá pesado essa gorda. Terminou o trabalho pra sair da água, viu? Toda sua. Que vai se molhar é você. Show! Agora eu pescar mais que, ó. Tá só começando o dia. Bom, galera. Esse é o requeijão que eu falei pra vocês. Ele é... parece um pedaço de queijo. Só que é um pouco mais cremoso. É o requeijão caseiro. Aí a gente vai escar agora. Que foi nesse que a pira saiu. Tá congelado. Vamos lá. Galera, descansando da pira que eu acabei de soltar tem 5 minutos, eu acho. Se tiver muito. A Pen 285 deu mais. Tava montada aqui no fundo do lago com uma salsicha. Começou a cantar. Eu tô cansada porque eu vim correndo. A gente tá mais no meio do lago lá. E tudo indica que é um pirarocu. Eu consegui ver o rabo dele de longe. Acho que agora vai, viu? Porque ontem foi até os 45 do segundo tempo e não foi. Acho que agora vai. Vamos lá. Galera, mais uma vez. Depois de uma exaltiva briga. Já era. Cortou. Bora buscar de novo. O cara daqui pegou um tamba na bolinha ninja do nosso amigo Renato. Tá com um chicote mais ou menos um metro pro fundo. Vamos ver. Já saiu um tamba mais claro. Já tá nervoso. Calma. Calma. Vai começando o dia. Chicotinho de um metro, um metro e vinte. Bolinha ninja. O peixe não tá subindo a superfície ainda. Mas já deu resultado. Olha que belo tambacu. Bora soltar ele. Vocês viram que a Camila já deu trabalho de manhã, né? Tentei pescar, não deu. Foi pirarara, foi pirarucu que escapou. A gente parou, tomou um pelo de um café. Dei uma copada, vou subir o peixe. Segunda copada com anteninha tambarões. Pegou devagarzinho, acendeu, eu fisguei. Tô brigando. Camila jogou uma bolota de massa japonesa. Massa do Renato. Massa japonesa, o que que pode ser? Peixe na ponta da linha também. Agora ele tá chegando aqui já. Anteninha tambarões. É um peixe bonito já, hein? É um redondo bonitão. Não bate, não bate. Não bate, não bate. Calma, tá? Nossa senhora. Para que eu vou te mostrar. Nossa senhora. Tá difícil de segurar. Tem que ser no colo, galera. Peixe desse tamanho é bom. Obrigado. Eu não sou o Renato. O Bopão é o Renato. Ele que gosta de apanhar de peixe. Sou eu não, viu? Seu mané. Galera, vamos soltar. Deixa a Camila vir aqui. Olha que bonito o peixe dela. Olha, ó. Um moreninho e uma loirinha. Ai, que beleza. Dublé Fishing Tour. Anteninha tambarões e massa japonesa. Cara, não sei você mesmo. Meu braço tá doendo aqui porque tá pesado. Bora soltar, galera. Galera, mais um peixinho aqui. No ponte da pesca columbar. Os peixes não estão subindo na ceva. Eles estão subindo direto na anteninha. Coloquei uma anteninha tambarões. Laranjada. Com uma miçanguinha vermelha. Ele não pegou a ceva. Não explodiu. Pegou a anteninha sorrateiramente. Afundando praticamente só a anteninha. Foi. Foi. Mais um tamba. Anteninhas tambarões. Esse pro Ricardo. E pra toda a equipe da tambarões. Que tem feito anteninhas. Bem. Bem diversificadas. Bem diferentes. Essa foi na. Laranjada com a miçanguinha vermelha. E tá aí. Belo exemplar. Vamos dar uma pesadinha nele aqui pra ver. Vinte e dois e... Dá vinte e um e oitocentos. Você tá bom na casa dos vinte e um, né? As peixes, né? Tá gostando, né? Vamos soltar. É isso aí galera. Aproveitar e mandar um abraço. O Thiago. Tamba na vara. Que fabrica esses tapetinhos aí. Proteção do peixe. Proteção pro pescador. Peixe sempre saudável. Sempre pegou o peixe que eu tô cansado. Só de carregar. Aproveitar, ó. A anteninha que a Camila tava usando aqui, ó. Laranja com a miçanguinha. Um tom de laranja mais escuro. Quase vermelho. Ele meio que comeu um EVA aqui. Mas acho que dá pra usar de novo. Só cortar essa linha aqui. Dá pra dar mais um arremesso aí. Vamos lá galera. Pescar mais um pouquinho. Pensa numa pescaria estranha. O peixe não tá subindo na seira. Você arremessa, deixa a anteninha lá e fica conversando. Do nada você olha e a anteninha desaparece. Mas não mexe a boinha aqui, ó. Aí você dá uma fisgadinha e o peixe tá lá. Ele tá pegando a anteninha devagarzinho. Afundando e ficando parado. É o terceiro peixe que bate aqui mesmo. Tá bem atípico, tá bem estranho. E a ração mesmo eles praticamente não tão comendo. Olha aqui. É a mesma anteninha tambarões. Mescladinha marrom e branco. Chegou aqui já. Também é bacana. Pera, peixe. O Jonathan tá chegando. Pera aí. Já soltou? Já? É automático? É assim, automático? Pois é, ué. Olha aqui. O lombo dele. Faz um palmo de largura o gordo. Rabo inteiro. Aí, ó. Peixe bonito. Tá bem comprido. Rabo inteirinho. Boca. Bravesa. Ele tá gordo o bichinho. Peixe bom. Anteninha tambarões point da Pesca Fishing Tour. Vamos pesar ele. Vamos para ter ideia do peso, vai. O lombo dele. Quanto? Dezenove, gente. Vai dar dezenove. Caramba, véi. Você falou quantos? Dezoito. Nossa, eu errei por cinco quilos. Rapaz, tô ruim de peso. E aí, véi? Olha o próprio negócio. Falou, hein? E aí, cara? Tá nervoso por que que ele veio? Galera, mais um tamba aqui. Mesmo esqueminha, eles estão... Eles estão, na verdade, com o todo, né? Com a anteninha. Estão pegando só a anteninha mesmo. Nossa, o peso ruim. Quer avisar para a mesa toda? Quero avisar para ele que eu não sou o Renato, né? Peraí galera, que belo tamba. Na anteninha Troquei a miçanga Porque a outra nem sei onde foi parar Uma miçanga marronzinha Mas o EVA ainda continuou alaranjado Eles estão atacando Só a anteninha mesmo Ela nem tinha mais ração Já ia até tirar E ele foi, vamos dar uma pesadinha 18 18 quilos Vamos lá soltar Vamos companheiro Bastante ação na superfície Não na serra, superfície Na antena, vamos mudar um pouquinho O meu potinho de ninja Boinha guia Chicote 052 Chinu 7 Uma ninja Ficou, ficou, afundou devagarzinho Tamanho do redondo Aqui ó Bolinha ninja Massa japonesa Superfície Gordo Olha aí Bolinha ninja neles Point da pesca O peixe Achei que era pequeno Era que eu levantei E não coloquei Que eu senti o peso dele Gorducho Bolinha japonesa Vamos lá que o peixe está comendo Calma velho Devagarzinho Massa japonesa Acabei de arremessar Já bateu Não bateu Dando muito certo Aqui no ponto da pesca Também Pegou aqui Na massa japonesa Também Até pequeno O padrão Aqui do ponte da pesca Mais importante É peixe na linha Não pode soltar E aí galera Mais um pambacu Agora na bolinha ninja O peixe está Um pouco mais devagar Na superfície Então Bota a bolinha Mais ou menos Um metro e meio Já saiu o peixe Novamente Pode soltar O que eu fiz agora? Pegou dois, três peixes Em palminha Na linha Peguei o mesmo chicote Está com 52 Chimou 7 Pegou um pedacinho Pequenininho de pão Ficou a bolinha guia Com um pouco na frente Um pedaço pequenininho de pão Pegou devagarzinho Afondou devagarzinho Só tive o trabalho De fita O peixe não deu uma corrida Literalmente soltou o corpo Estou carregando Agora que ele começou a correr O peixe não deu uma corrida Pesado 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 Só recalpe Pesado Do chão Olha agora Olha o bocudo Comido Pedra 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 Olha aí Pesado Pesado Olha aí Que beleza de peixe Gordo Gordo Gordinho Galera Peixe bonito Tambacuzão Pãozinho flutuando Chinuzinho 7 Chicotinho na cevadeira Peixe para 22 Vai dar 21 21 e 700 Bora Bora Nossa senhora Mais uma vez Tapetinho Tamba na vara Tiagão Preservando Peixe de todo mundo Vamos valorizar O que é nosso O que é do povo O que é para todo mundo Vamos lá Galera Voltando do almoço A gente fez uma pausa Para o almoço Pãozinho Bem pequenininho Lá na Na vara Sofradeira Meu Olha 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 Beleza Não, não Para não ficar Vou publicar matéria Então Na No sábado Aí eu te Eu te digo na semana Aí galera Começando bem O período da tarde Belo tambacu Pãozinho Flutuando Só para cobrir o anzão mesmo Tá amanhã? Esse belo tamba Vamos soltar Para pescar mais Como tá nervoso Aí eu possuo aqui Mais ou menos Chegou lá de um metro Um metro e vinte E depois de duas Esses gatos perdidos Consegui acertar Chegando aqui Vamos ver o que é Aí galera Esse aqui Entrou Calma Entrou no Minhocoçu Tá bonito Vou soltar Pegar mais Anteninha tambaroesa Olha o que bateu Galera Belo de um dourado Prevadeira E anteninha Dourado Belo de um dourado É ele que faz Essa peça Que ele toma Aí lá Mal Para O que é que tirou? Quem disse que não tem dourado? Olha ele aí A boca dele O que é que tem? Anteninha tambarões Na boca do dourado Para, para, para Já soltou Você vai deixar eu segurando você Ou você vai dar trabalho? Aí galera Olha que peixe bonito Olha o que brilho Isso aqui Anteninha tambarões Você quer o que? Até dourado bate na anteninha Isso aí foi novidade Aí Ricardo Anteninha para dourado A mescladinha marrom e branco Hein galera Peixe lindo, 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 lindo Olha o colorido dele Bora soltar Dourado Dourado O que pulou lá Falei Olha o dourado Na anteninha Nossa senhora Estava nervoso Vamos atrás de outro Agora eu gostei Galera Mais um teste aqui Na anteninha tambarões Do nosso amigo Ricardo Anteninha laranjada Lá lá Ele ficou na sombra lá Pegou A anteninha Nossa O que nasceu Como está sendo Típico de hoje Estou uma briga no fundo Bem pesada Vamos ver aqui Típico de hoje Vamos lá. E aí, galera, anteninha Tambarões, cadendo a festa aqui no Ponte da Pesca, anteninha Laranjada, que já era, vamos ter que trocar por outra, porque o peixe detornou ela. Aqui, ó, minha lista do Pesca, minha especial para a Elisa. Elisa, estou te esperando em Goiás, porque devem pescar com a gente. Esse peixe é para você. E aí, vamos embora soltar. Ui, já vou te soltar. Foi. Anteninha Tambarões, agora amarela. Não é a mescladinha, não. Amarela, amarela, amarela mesmo. Pegou de vagarzinho a antena. Antes dele puxar a boinha guia, eu já estava travado no queixo dele. Ele ficou nervoso, agora estou com o queixo dele. Travaram da Camila lá também. Tomando linha. Muito bravo com essa preta. Essa roupa preta é grande. O que é isso que estava aí, Camila? Salsicha. Salsicha. Por favor. Eu também. Achei que eu tenho tambaqui ou sou uma tambaqui, mas deu bem clarão, né? Segura, né? Não vai embora, não. Não vai embora, não. Não vai embora. Olha, não vai embora. Eu estava aqui pra cá. Suadeira no ponte, galera. Suadeira. Quatro e vinte da tarde agora, o peixe resolveu comer bem agora. O dia inteiro, molhoso, molhoso, molhoso. Agora que ele começou a tacar bem nas defesas. O que é isso? Ele estava aqui e já foi embora. O que é isso, cara? Não vai beber não, né? Eu estou cansado, mano. Final de tarde aqui no ponte. Bate um peixe desse aqui, é só matar o pior. o ponte do ponte. É um ponte de ferro. É um ponte de ferro. O ponte está com gás demais ainda, meu amor. O ponte está com mais de vinte minutos aí, o ponte está aqui. Eu também vou ficar... É um ponte de ferro. É um ponte. É um ponte que tem que ficar bem. É um ponte. É um ponte. Mais, vem logo, pai. Ele não é grandão, grandão, não, mas ele é amigo. É o cara, né? É ele. Esse é o cara do cosqueiro. Enquanto isso, a Carmina tá se matando ali. O que é isso? Não tô tendo nem mais voz, né? Pelo amor de Deus. Pensei que fosse ele, mas é ela, a dona Tambatinga, galera. Por isso que brigou desse jeito. A dona Tambatinga. Peixe lindo, lindo. E vocês viram a briga aí. Vou deixar o pescador aqui de boca aberta. Vou dar a volta ali, vou pra trás. Minha orelha, velho. Esse tapa na orelha, bater assim é só no Renato, velho. Você tá louco em mim? É no Renato. Olha aí, galera. Olha que tambatinga linda, linda, linda. Aqui no ponte da pesca. Olha a coloração desse peixe. Aqui tá mais fácil. Olha o detalhe. O rabo dela amarelão com a ponta preta. Coisa mais linda, só que é uma pintura esse peixe. É um peixe bem difícil de pegar. Além de ter pouco nos pesqueiros, não tem grande quantidade. Eu vou soltar aqui. Vamos correr lá, Camila, que ela tá com pirarucu lá. Tchau, por favor. Quero é, papai, Jamila, atrás. Ai! Caralho, não tem problema. Vai lá. Peraí. Peraí, vai lá. Peraí. Galera, ponte da pesca Corumbá Olha que belo pirarucu Vou contar uma história para vocês Estou desde ontem atrás desse bicho Perdi um ontem, perdi um hoje de manhã Mas saiu As carretilhas Peraíba, Deumar 285 Estranhando bem Agora vamos soltar O Márcio vai me ajudar aqui Pega ele pelo rabo Dá uma levantada só para você sentir o peso dele Vai, não dá, né? Olha o tamanho dele, querida É peso demais, é muito perigoso Para tomar muito cabeça, cuidado com isso aqui Vai lá E aí vai passar a rasteira mesmo? E foi, galera? Pronto, resolvido o seu problema com o pirarucu? Agora resolveu, né? Eu estou cansado, não tem noção Tirei a tambatinga, tirei o pirarucu da Camila O EVA, a anteninha tinha 5 EVAs Ficou só 2 Mandei assim mesmo Um arremesso, galera Feche na ponta de casa Bora Vamos lá Vamos lá Ele colocou a anteninha, se ele vai pra trás ele escapava. Aqui, fica. Olha o que que era a anteninha. E pegou desse jeito, só pra você ver com o peixe tativo aqui agora. Tambarões, restos mortais do Ricardo. É, eu tenho o olho puxado por acaso, sou o Renato. Aí galera, tambarões mais uma vez aqui no ponte. Mais um gigantão. Rapaz, você brigou feio, hein? Cabo de guerra feio comigo, hein? Você não cansa não, desgrama. Sai de boa pelo menos, vai. Vamos lá. Quatro e meia da tarde. Mais umas duas horas e meia de dia ainda. Ainda dá pra pegar mais uma meia dúzia aí, vamos lá. Tambarões agora tá trabalhando muito. Nossa, já perdeu alguns na sequência aqui. Pegou alguns. Tá batendo forte agora. Tá batendo forte aqui. Tá batendo forte. Agora sei que você sofreu aí, Márcio. A batinha entrou aqui e tá dando trabalho. Tá queimando o dedo. Tchau. 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 E é bonito ainda. Anteninha tambarões agora na anteninha amarelinha. Tomei uma surra aqui para conseguir mostrar ele para vocês. O bicho brigou pouco na água, mas sai da água de um dia da gente. Vamos embora soltar? Que o Ricardo está chegando ali, eu acho. A Camila já atirou mais um tambapu. Tambatinga está aqui, dando trabalho. Deixando o pescador suado. Vamos embora atrás dela. Está maior que aquela aí, cara. Mais gorda? Gorda. Olha que peixininho. Gorda. Olha só por que tanto trabalha. Olha o tamanho dessa tambatinha. Gorda. Bonita. É muito forte. Pelo jeito eu estou mais cansado que ela. Marcia, vamos sair de pertinho. Olha que peixe bonito. Bora soltar ela. Bora soltar ela. O que é bravo isso? Você não queria fazer força? Não queria fazer força. Não sobe aqui porque foi ruim. Não queria brigar fora. Não queria brigar fora da água que eu quero ver. Tá bom, tá bom, professor. Deixa eu brigar um pouco mais, tá? Porque eu não sei fazer cabo de guerra com você. Eu sei que você fosse pequeno. Assim, é pequeno, né? Para cá isso aqui é pequeno. Para muito pesqueiro isso aqui é peixe grande, já que eu sei. Aqui não, né? Porque esse é rabutai ainda, né? Rabutai, vai para a água. Comedor de anteninha, tambarão. Vai sozinho igual a pirarucu, vai. Vai. Não vai, né? Você não sabe. Uh, mau criado. Final de tarde o peixe parou. Depois as tambatingas parou de comer. É difícil. Ceva, ceva, ceva. Não sobe peixe. De vez em quando sobe um. E bate direto na anteninha. São quase cinco e meia agora. Dá mais alguns arremessos aí. Eu cansei. Tenta pegar mais um peixe. Galera, mais um peixe aqui. Um tamba. Agora na massinha japonesa. A massa do nosso amigo Renato Furucho. Um belo já exemplar. Ainda bem pequeno, né? Por o nível que a gente pega aqui no ponte. Mas um belo tamba. Inteirinho, inteirinho. Muito bonito. Vamos soltar? Olha lá que você está nervoso demais. Solar. Deixa eu pegar lá. Bonito. Bonito, hein? Você acha que não é tabatinga mesmo? É um tambacu mesmo. Mais claro. É um tabacu bem brancão. Tabatinga é diferente. Que bonito. E tá bom. O pico tá bom, hein? São belas tambacundas. Olha que belo tambacu. Esse bem mais claro. Anteninha tambarões. Anteninha do EVAzinho preto. Mescladinho com branco. A miçanguinha também preta com branco. Olha que belo. Bem grande. Terasso, terasso. E olha, não sei não, viu? Eles estão confundindo a gente com o Renato. Porque a gente já apanhou essas tambas hoje. Já tomou um olé aqui. Bora devolver pra água. Bora que tem mais ainda. Galera, mais um tamba na anteninha tambarões. Mais um no tambarões. Mesma anteninha do anterior. A do EVAzinho branco. Mescado com preto. Este um pouco menor, né? Aqui pro ponte é um tamanho pequeno. Mas muito brigador. Vamos embora soltar ele. Porque ainda tem muita pescaria por hoje. Mais um tamba na anteninha do tambarões. A noite já chegou aqui no ponte. Continuo ainda brincando com as anteninhas tambarões. Saiu mais um belo tambaco. Vamos embora soltar. Porque ainda tem muita pescaria por hoje. Anoiteceu. Está batendo aqui na anteninha. E está batendo aqui no pão. Direto. Este aqui foi arremessar. E bater. Está batendo aqui no pão. Está batendo nervoso. Saltou muito aqui fora d'água. Bora devolver. Tentar mais um. Verdão. 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 Estão flutuando? Estão flutuando. Estão flutuando a noite. Rápido. Pode me ajudar a levantar aqui. Você não tem mais força não. Esse ajuda com prazer. Vamos lá. Olha o tamanho do verdão. A noite. Então, para ter onde eu sei, esse peixe você está atrás. Era esse. Bom tempo, né? Bom tempo. Bom tempo atrás de um verdão desse. Olha o tamanho do verdão. Pode pegar ele. É 10 horas. Pode pegar o balanço enquanto você mostra para o pessoal aí. Olha que beleza. Verdão. Pão flutuando à noite. Uma grata surpresa que você tem na peça. Quanto você acha que pesa? 16. O quê? Esse peixe tem 21 quilos. Tomara. Pode deitar a criança aí. Vamos aí. Pode deitar a criança aí. Vamos lá. Pode estar quietinho, né? Está até te estranhando. Bota uma bagulha. Ok. 21 e 700. 21 e 700 tinha 700 e tudo coisa. Quanto que eu falei que tinha? 21, né? Acho que eu acertei. Vamos levar lá? Vamos embora. Rapaz, eu estou sem força já nessa hora. O verdão amazônico. Deus abor. Já foi embora. Montei uma salsicha flutuando. Na verdade, metade de uma. 5 metros aqui. Comecei a brincar com a cevadeira, né? Deu uma explosão na salsicha. Começou a se bater o peixe na água. Não tomava linha. Só se batia, se batia. Falei, opa. Acho que eu sei quem é. Eu falei nesse cara aqui hoje. Para Camila e para o Ricardo. Tinha uns de 4, 5, até 7 quilos aqui. E olha quem apareceu, olha. Olha o tamanho do piau. Olha o que briga aí. Olha o tamanho desse piau. Salsicha flutuando na margem. Anzal 6 barra 0. Só para você ter ideia do tamanho dele. Piau cru. Gigante. Olha o tamanho da criança. Você me surpreendeu, viu, filho? Com esse anzal desse tamanho armado para o pirarucu e para o jundiá ali, você veio pegar. Até soltou o anzal. Olha o tamanho do anzal. Olha aqui. Olha, tinha um pedaço de minacosu na linha e eu coloquei uma salsicha aqui. Olha o tamanho do anzal que pegou o piau. Você tem um tamanho... Ideia do tamanho dele. Vou pôr isso aqui para segurar. Colabora comigo. Colabora comigo. Obrigado, hein? Você não vai deixar que eu sei, né? Eu te conheço de outros carnavais. Parou. Parou. Ó. Tamanho do piau. Olha isso, galera. Olha o tamanho do piau. Que coisa linda. Barrigudo. Boquinha. Como é que você pegou aquele anzal daquele tamanho? Não sei, viu, fiote? Lindo você, viu? Olha. Ó. Dá até para fazer colinho com o piau, galera. Aqui, ó. Colinho com o piau. O tamanho dele. Bora soltar? Vamos. Porque ele é muito sensível. Não pode deixar se bater muito no chão. E se ele se bater, você não pode apertar ele no chão para segurar. Porque ele quebra todas as espinhas, porque é muito sensível. Você mata ele. Só apoia a mão e deixa ele parar de se bater. Se você apertar, igual você faz com o tamba, para ele parar de se bater, ele quebra as espinhas. Só segura sem apertar muito. Vamos para a água, vai. Olha o tamanho disso. Saiu bravo ainda. Show, piau. Mais uma espécie hoje aqui no Ponte Diferente. Só está faltando o jaú. Vamos lá. O pãozinho à noite está sendo a isca fatal. Mais outro peixe. Ficou verdão. Saindo mais um tamba. O tamba cobrivou muito. Está nervoso ainda. Mais um no pão. Por enquanto, agora à noite, está sendo a isca matadeira aqui. Soltar. Meio pão francês. Metei um pãozinho aqui uns 30 metros. De noite, não dá para enxergar. Ficava só dando voltinha aqui, esticando a linha, esticando a linha. Deu uma explosão. E rolar a água no lado inteiro. Começou a tomar a linha, tomar a linha para a margem aqui. Atravessou aqui uns 50 metros por canto. Brigou, brigou. Foi para o meio, foi para um lado, foi para o outro. Estou nos 20 minutos aqui. Nem filma mais. Tem tanto peixe já. Já para o final da briga. Ele chegou aqui uns 5, 8 metros. Já foi mais 15. Travado. Frição está no osso. E ele não cansa. Pusadinho novinha. 201 G7. Show de carretilha. Sofrendo aqui no ponte. Primeira pescaria dela aqui. Está sofrendo. Vamos lá, vou continuar aqui. Está sem força já. Ele e eu. Olha o que está fechado a frição. Dedo. E esse cara... Não dá jeito. Eu estou no limite das forças. Não estou aguentando mais. O dia inteiro pegando peixe. Eu guardei todas as minhas varas. Não, dá o último arremesso no pão. Não dá para estar lá no chalé, tomar do banho, ter jantado, ter televisão. Não. Estou aqui brigando com o cara. Vem cá, olha de pertinho isso aqui. Olha o barulho. Olha. E tão fechada que está a frição. E o cara toma a linha como se estivesse aberto. Impressionante. Ele foi lá para o meio do lago de novo. O peixe da Camila vai sair. Vou botar tudo aqui. Última volta dele. Agora eu já não vou conseguir fazer muita coisa. Só segura aí. Espera aí. Vou tentar pegar um barco. Espera aí. Aí, galera. Mais um tamba aqui no ponte da pesca. Tamba bonita. Um tabaco bem forte, bem brigador. Pãozinho flutuando. À noite. Deu só explosão. E está aí. O Marcio ainda está brigando com o tamba dele aí. Vamos devolver esse aqui para ajudar ele. E foi. Ah, focou. 25 minutos de briga. Anzolzinho sem farpa. Acabou escapando. Era um tambabão. Mas é isso aí. Chega, né? Aqui vamos mostrar a arte de pescar. No rio, na lagoa, no pesqueiro. É isso aí. Correndo trecho por todo o Brasil. Para descobrir o melhor lugar. Até em alto o mar. E se a natureza, isso é... Vigitou. Vigitou.